Fala sem preguiça, tudo bem com você? Nessa aula de hoje, você vai aprender sobre os fatores que podem ocasionar um AVC e como você pode identificá-lo. Vamos juntos até o final dessa aula para saber mais sobre esse tema. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, essas são as duas referências que eu utilizei para a elaboração desta aula. Então, bora lá acompanhar o conteúdo da aula de hoje. Primeiramente, é muito importante você saber que o acidente vascular cerebral pode ser por duas características fundamentais. A hemorragia e a isquemia, mas a isquemia é o tema central dessa aula porque ela representa aproximadamente 87% dos casos de AVC. A isquemia nada mais é do que a interrupção do fluxo sanguíneo em determinado vaso sanguíneo, geralmente pela formação de um coágulo. E como esse coágulo pode ser formado? Ele é multifatorial, porém vou apresentar dois aqui para você, sem preguiça. Então, como eu disse, a formação do coágulo pode ser multifatorial, geralmente pode ser por uma embolia cardíaca ou também pelo processo conhecido como aterosclerose, ou seja, nos seus vasos sanguíneos são depositados camadas de gordura, cálcio, por exemplo, e outras moléculas que interrompem a passagem do fluxo sanguíneo. Em relação à embolia cardíaca, que é um dos mais estudados atualmente, eu não vou entrar em muitos detalhes, pois não é minha área de atuação, mas basicamente para você entender. Um coração que tem um mau funcionamento, esse mau funcionamento faz com que o seu sangue não seja bombeado de forma correta. No longo prazo, essa má circulação do seu sangue pode gerar a formação de um coágulo e ele viajar, por exemplo, para os seus vasos sanguíneos cerebrais. Porém, nessa aula de hoje eu quero falar mais especificamente sobre aterosclerose, ou seja, o acúmulo de gorduras na parede dos seus vasos sanguíneos que dificulta e limita a passagem do sangue. Como você pode ver aí na imagem, ao lado sem preguiça, ao longo do tempo é muito comum a formação dessas placas de gordura nos seus vasos sanguíneos, só que elas podem ser potencializadas à medida que você tem um estilo de vida sedentário, de má alimentação, com muitas gorduras saturadas, ou seja, passa-se o tempo, essa formação de placas de gordura pode aumentar bastante em determinados vasos sanguíneos. Qual que é o grande problema? Essas placas de gordura que estão presentes aqui nos seus vasos sanguíneos, por determinado motivo, uma hipertensão, pode provocar o desprendimento dessa placa de gordura. E à medida que essa placa de gordura se desprende do seu vaso sanguíneo, ela pode viajar e formar um coágulo em determinada região do seu cérebro. Além disso, outras complicações em relação à medida que você tem, por exemplo, esse desprendimento dessa placa de gordura. Quando a placa de gordura pode sair da parede do seu vaso sanguíneo, isso gera uma lesão no seu vaso sanguíneo. Essa lesão pode ocasionar uma agregação de plaquetes no local, e além disso, pode o que a gente chama de infiltração de células do sistema imunológico. Então você soma a agregação de plaquetes, mais essa infiltração de células do sistema imunológico, e pode também gerar uma obstrução desse vaso sanguíneo que foi lesado, que gerou essa lesão a partir do desprendimento dessa placa de gordura. Resultado final dessas duas condições potencializa a interrupção do fluxo sanguíneo, o que pode ser muito prejudicial, como a gente já viu nas estatísticas, para a sua saúde. Para você relembrar, quero mostrar nessa imagem na sequência. Então qual é o grande problema, Cedrisa? Foi aquilo que a gente já conversou em outras aulas também, não é mesmo? Nosso cérebro está dividido em algumas áreas que têm alguns controles específicos de algumas funções, por exemplo, memória de uma região, fala na outra, parte motor em outra, enfim. Se esse coágulo viaja e interrompe o fluxo sanguíneo em determinado dessas áreas cerebrais, certamente pode gerar algum tipo de invalidez, ou até mesmo ser fatal para a pessoa. Imagina, por exemplo, como eu coloquei nessa imagem, se esse coágulo viajou até a região onde controla a memória e o aprendizado. Isso certamente vai gerar uma... Esse coágulo interrompe a passagem do fluxo sanguíneo, isso vai gerar a morte dos neurônios dessa região, que vai prejudicar esses processos cognitivos de memória e aprendizado para o seu dia a dia, que pode certamente gerar algum tipo de invalidez. Então, Cedrisa, se você chegou até esse momento e já percebeu que esse AVC, ou seja, o interrompimento do fluxo sanguíneo no seu cérebro, pode ser muito prejudicial para a sua saúde, como é que você pode identificar uma pessoa que está com um AVC. Existe um método conhecido como FAST, são siglas do inglês que eu vou apresentar para você, na sequência, como você pode fazer esse reconhecimento no caso de um AVC. Esse FAST, então, Cedrisa, significa o seguinte, Veja, Face, Arms, Speech e Time, ou seja, veio do inglês. Então, dá uma olhadinha aqui no Face. Se você perceber na pessoa que os lábios dela estão caídos, você pergunta se a pessoa pode sorrir e ela não consegue, então esse é um indicativo. Se você somar agora com Arms, ou seja, os seus braços, se você não consegue manter o suspenso, um dos braços você mantém em suspensão, ou seja, elevado, e o outro você não tem força suficiente para elevar esse braço. Essa fragilidade, então, dos seus braços, também já é mais um indicativo de AVC. Além disso, você pode somar também ao Speech, ou seja, a fala da pessoa. Se você conhece a pessoa há um tempo e perceber que a sua fala está distorcida, ou está um pouco arrastada, geralmente com essa percepção dos lábios da pessoa, você somou os outros dois, então, é um outro motivo que você tem que tomar cuidado em relação ao AVC. Percebeu esses três motivos? Qual é o último? Ele chama de T, o time, ou seja, se você tiver condições no momento, leve essa pessoa urgentemente para um pronto-socorro, para um hospital, para ser atendida, ou chame o resgate, porque quanto maior a agilidade no atendimento de um AVC, menor a probabilidade de você ter alguma invalidez, ou até mesmo você pode prevenir essa pessoa de uma fatalidade. Então, sem preguiça, espero que você tenha gostado dessas duas aulas, e já deixo o convite para você assistir a aula de prevenção do AVC, principalmente relacionada à diminuição da aterosclerose, lá na Universidade Sem Preguiça. Conto com a sua participação lá para saber mais e nós discutirmos mais sobre esse assunto, da importância da vascularização cerebral. Bons treinos, e vamos lá!